É tão bonito de se ver É como o sol trazendo amanhecer Então lá atrás eu tive essa inspiração de fazer essa música Acho que a gente tá vivendo essa fase de reflexão De pensar na vida, de pensar no nosso trabalho De pensar em como a gente pode acrescentar Para as pessoas com alguma mensagem, alguma música Então tudo isso faz parte do nosso dia a dia E aí essa música saiu com essa intenção De a gente não esquecer o olhar Quando a gente olha a vida através dos olhos da criança Aquela inocência, aquela pureza Perder essas coisas atuais do mundo que estão acontecendo Cheio de maldade, cheio de rancor Então a gente acredita que isso seja a parte mais bonita da vida Que é o olhar da criança A gente tentar resgatar esse olhar E viver a vida dessa maneira Com essa alegria, com essa juventude Não perder a essência da vida E a gente tá tentando fazer esse resgate A gente tá num momento novo Faz bastante tempo que a gente não grava A gente acredita muito na inspiração Não naquela coisa Aquela obrigação de ter que gravar alguma coisa De ter que colocar alguma coisa A gente prefere trabalhar dessa maneira Da inspiração Quando vem algo que a gente acha que possa acrescentar Não necessariamente essa coisa Que a gente às vezes sente do mercado Dessa necessidade Não, a gente tá visualizando mais o lado artístico mesmo Não o lado comercial Da carreira Então quando a gente sente que vem algo Que a gente possa acrescentar através da arte A gente tenta fazer o melhor possível Sempre tentando inovar Rebuscar, recriar Entre nós mesmos Coisas novas Algum instrumento Alguma interpretação Então é uma necessidade que nós temos De querer acrescentar coisas novas Pra que a gente consiga surpreender as pessoas Não ficar naquela mesmice Ou as pessoas acharem que já vai vir aquela coisa Que seria uma coisa manjada Posso dizer essa palavra Já esperada Então a gente tenta sair do óbvio sempre E nada vai Nos impedir De cantar De dançar De mostrar Pra você Eu acho que essa música Vem pra mostrar isso Que não importa a idade Não importa onde nós estamos O que a gente quer é sempre passar Essa nossa visão Esse olhar Através da pureza da criança Uma mensagem sempre positiva Estou falando muito aí Alguém pode falar E ajudar aí Eu acho que essa música Ela marca uma nova fase Do grupo Musical até A forma de pensar a música De se reunir De fazer os arranjos Voltamos a trabalhar depois de 15 anos Com o do Alafayette Que é nosso produtor atual Então assim Espero que todos gostem Compartilhem Essa nova fase Do Jeito Moleque E que essa mensagem ali Que a gente está deixando Seja inspiradora Traga União A gente sabe que às vezes Não é Não é tão fácil Assim o relacionamento Das pessoas A gente tem uma vida Que é assim também Uma vida corrida Viajando Então a gente fica muito distante Dos familiares A gente está até fazendo agora Esse contato com eles Através da música Também Mandando para os familiares Eles estão se emocionando Assistindo videoclipe Então é É um momento De união mesmo De a gente se unir Não só família Mas amigos Fãs Os seguidores As pessoas que a gente encontra No dia a dia Então é uma mensagem Bem positiva Para agregar Essa união Mesmo entre as pessoas E a maneira Que a gente Encara a vida Isso é mesmo Novas levadas Novas ondas E o mesmo espírito Isso aí Falaram tudo Tchau 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 Tchau